O projeto surgiu em maio de 2012 em sala de aula com o conteúdo sobre impactos urbanos devido a produção do lixo sólido. Dentre os lixos sólidos, o que se destacava mais era as sacolas plásticas por serem mais práticas. Por ano, são produzidos 500 bilhões de sacolas plásticas, distribuídos ao comércio 1 bilhão de sacolas plásticas por mês, que dá aproximadamente 66 sacolas por brasileiro. A sacola leva 20 minutos para ser produzida, 100 a 500 anos para se decompor e ela é feita de polietilênio derivado do petróleo. O nosso objetivo é sensibilizar a população de Camusim para que reduza e possivelmente substituar a sacola de plástico por uma retornável, ou seja, uma de tecido que suporte o peso do produto desejado. A nossa fundamentação teórica aborda os conceitos meio ambiente, educação ambiental, desenvolvimento sustentável, preservação e conservação ecológica, tendo como princípios norteadores o tripé da sustentabilidade, que seria a economia, a sociedade e o ambiente. Dentre os teóricos que embasaram o projeto, a gente cita bastante o Giacentino, que fala que desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer que as gerações futuras possam atender às suas próprias necessidades. Pensando nisso, a gente desenvolveu questionários distribuídos em três grupos, familiares, comerciantes e público geral. Dentre as perguntas, o que mais se destacou foi os impactos provocados pelas sacolas. Tanto em 2012 quanto em 2013, o maior número de entrevistados não soube responder o impacto causado pelas sacolas plásticas. E a grande maioria respondeu à morte dos animais marinhos. A partir daí, a gente desenvolveu ações voltadas para a conscientização e alerta para a população saber os impactos que as sacolas plásticas causam ao meio ambiente. A partir daí, a gente desenvolveu ações voltadas para a conscientização e atender às necessidades do presente.